E vi de passagem Numa cidade estrangeira Que quis um dia Esqueci sobre a peça Como uma festa esquece E aí 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 Olha, olha... Pegura aqui, olha... Olha o brilho! Começa com mais de vocês esses sujeitos. Rudeiro na Pestela. E a Lexi Joghe, Rapa. É aonde eu roubouco. Três, estiéis, as fiasas, as fiasas e ficam aqui. Tentando por um estrangente, Eu te amo. Tentando por aqui. Tentando por aqui, 2017. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Ah, me levou em discoteca Estou na minha casa Estou aqui, mas quem eu estou? Estou aqui. Estou aqui em casa. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Obrigado. 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 É porque eu não comei papel, tá? Eu comei um pouquinho aí Cuidado pra não comer os filmes, tá? Cuidado pra não comer os filmes, tá? Tom, oi, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.